Fala galera do canal, vai começar o jogo pegado, Chelsea contra, esqueci, o jogo pegado, afinal galera, eles vão assistir de mata-mata, deixa lá o like, se inscreve no canal, vale pra todos vocês saberem, e galera vai ser o jogo pegado agora, Chelsea vai chegar rachando, galera, vambora ver quem vai ganhar, coloca no comentário, time de preto ou time de amarelo? Aí, eu mandei, aqui ó, uma média do pranto pra subir, e aqui ó, como faço a mão, uma média do pranto pra subir, ela começa a ver, uma média do pranto pra subir, ela começa a ver, mais o que é o meu sabor perto? Porque eu vou pedir tudo junto, eu vou pedir para ver quanta pessoa que ela mandava em casa, duas ruas do lado. Você não vai atrasar o voo aqui, para deixar tudo que eu falo lá. Eu acho que sobra uma cobra em balão. Agora, eu moro na rua Balcá, duas ruas atrás de uma cobra para deixar minha casa para o meu filho. Então, elas foram esperando, eu vou ver com a cobra. E a bolura, ela me dá com essa chance, seis. Um, dois, três. Tem outro sabor. Tem esse valor. O que é isso? O nome do time é Loford Loford Tá atualizando hein galera Chelsea, Loford A verdade é Chelsea contra Loford Bora lá galera A verdade é F.I.S.A.R. Masa cara de arroz F.I.S.A.R. 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 Já me faz, né, Tom? Mãe, leve lá lá de cima. Mãe, aaaah! Tá aí, galera! Olha como podem ver aí. Chelsea vs. Lanford. É... Jogo pegado. Olha a quanta de torcedores e o pessoal aí, ó. Apreciando o jogo. E aí, será que a falta sai o gol ou não? Tem um ângulo diferente aí, ó.